Então vamos lá rapaziada, como prometido, enviar as skins dos últimos sorteios, as que liberaram No caso, tem aqui a Shadow Daggers do Samuka O cara ia receber aqui uma casa imóvel, mas... Aí trollou né mano Cusp Cortex pra esse mané M4A1S Pesadelo pra esse outro mané A WP Start Track pra esse daqui Glock Elemental de Água AK Cartel Outra M4A1S Revolver M4A4 Rei Dragão Block Bullet Queen Nossa, depois eu ia confirmando tudo isso, vai ser um saco AK Fenton Disruptor SSG Fogo Dragônico E pra finalizar aqui, essa P90 Tem algumas outras skins que faltam Mas precisa liberar, algumas eu preciso comprar ainda Enfim, vou confirmar aqui no celular Porque vai ter pessoa que vai falar Ai, ele enviou, mas não confirmou no celular Não, vou confirmar tudo aqui agora, vai demorar um pouco Porque são muitas, mas eu vou confirmar Então, F5 Chupa gás Vamos lá Vamos pegar mais skin Porque hoje eu vou pegar uma faquinha pra sortear pra vocês É rapaziada Acabou Acabou o cupom DOG30 DOG31 32 Acabou tudo Acabou Porque agora é só o cupom DOG Parceiro Sem limite de uso Ou seja, você pode utilizar o cupom DOG Tudo maiúsculo Quantas vezes quiser Depositando por cartão de crédito Boleto Skins E outros meios E o único problema é que não dá mais 25% de bônus É Aí eu fico chateado Mentira Chateado caramba, mano Ele dá 35% de bônus 10% a mais aí De graça Então, depositando 100 dólares, por exemplo Você vai ganhar 35 dólares de graça Que dá pra abrir caixa pra caramba Utilizem o cupom DOG E já comecem profitando Além de participarem dos sorteios que vêm por aí E agora vai ser só o sorteio da hora, parceiro Essas pessoas confiaram na minha cal E ganharam skins de forma 100% gratuita Na live stream do John Peter A live fica ligada 24 horas por dia Todos os dias E lá, basicamente Você soma pontos Enquanto assiste a live stream E depois é muito simples Você vai e troca os seus pontos Por alguma skin Além disso, você pode apostar E participar dos torneios Que ele faz frequentemente John Peter TV Link na descrição Então, vamos lá, rapaze Mais um vídeo de accessible net A ideia é lucrar Ganhar skins pra um caramba Enquanto eu tomo O meu cafezinho Pra quê? Pra lucrar, ganhar skins E mandar skins pra vocês também Essa é a real Então, mano Eu vou começar abrindo a caixa de luva Por quê? Notei que ela tá mais barata Ela era 220 e pouco 224, por aí Dá 187 Vamos lá testar Só pra ver qual é a boa E, mano A boa Tá ligado? O bagulho ficou mais barato E deu mais lucro O que que tá acontecendo? Será que eu abro outra? Não, é muito caro Eu queria Pô, já começamos bem pra caramba, hein Vou de caixa de faca agora Só pra ver no que dá Sem compromisso Mentira Tem compromisso sim Tem que dar bom Putz Tá, de boa Eu vou preservar aqui Depois eu jogo no upgrade Por quê? Porque eu tô com uma estratégia nova Eu quero mostrar pra vocês a estratégia Vou explicar agora a estratégia Ganha essa faca Ela não vai pagar a caixa Ela custa 137 A caixa custa 172 O que que eu faço? Eu venho aqui no aprimoramento Pego a faca E não exagero, mano Tipo, tento um item ali Que é um pouco mais caro que a caixa Não muito Tipo assim Tipo M4 1S Player 2 M4 1S mais nova aí do CS A chance é alta, mano Nossa, eu pensei que ia passar Mas deu bom É isso, mano Lucramos, tá ligado? A gente abre a caixa no lucro Vem no aprimoramento e lucra Você é louco? Essa falca aqui eu não vou nem brincar Que eu vou já guardar pra vocês Ai cachorro Você pega a faca mais merda Pra nós Nossa, egoísta Mano, não é assim Tipo assim Se eu pegar uma skin de 800 dólares E já sortear pra vocês Eu posso fazer isso, eu posso Mas Estarei utilizando 800 dólares Pra beneficiar uma pessoa Não é mais fácil eu ir pegando skins baratas Não é porque, mano Eu retiro essa Falcon Esses 80 dólares saindo com o bolso Tá ligado? Então não é mais fácil Eu pegar essa grana E dividir pra mais pessoas ganharem skins É isso que eu faço Por isso que, mano Esse mês aí eu acho que eu sorti Umas 4 facas Teve sorteio de Black Scope Sorteio de 25 AKs Headline que ainda tá rolando Enfim Quer participar do sorteio? Utiliza o cupom DOG aqui no site Mano, você tem que ter mais de 18 anos Ou autorização dos seus pais E mano, não importa a quantidade que você depositar O importante é depositar me apoiando Ou seja, utilizando meu cupom Cupom que dá 35% de bônus Tá ligado? Então não é só pra me apoiar não É pra começar lucrando 35% é coisa pra um caramba Utilizou meu cupom Deposição por boleto, cartão de crédito Skins, qualquer coisa Manda a print pra mim lá no Insta E é nóis Vamos de caixinha mais barata agora? Lula Molusco A Lula Molusco eu gosto Pra um caramba também, mano A Lula Molusco Eu falo muito pra um caramba Vamos parar com isso A Lula Molusco eu gosto demais Mas agora deu ruim De boa, acontece, acontece Quatro dólares Aqui eu vou vender, mano Vamos mais uma vez Vamos ver o que vem aí Apagou, apagou Mais uma Só de duas Mano, gelei Nossa Mano, jurei que viria uma medusa Caraca Eu gelei Eu gelei Eu literalmente gelei Mano, pra mim viria a medusa Sério Eu vendei isso aqui Caraca, mano Que merda A gente tem 628 Primeiro eu vou gastar ali os meus pontos de bônus Sete pontos de bônus Vamos ver o que vem Putz, não conseguimos grana Duas de uma vez Assim, para não ser nem BO Então vamos abrir esse bagulho logo Putz, se viesse aquela M9 Mano, seria perfeito Mas de boa Então, ó Shadow Lagers E AK O que eu vou fazer? A caixa é 74 É difícil Mas eu tentarei transformar essa AK Num item de 74 dólares É que é muito difícil Muito difícil mesmo Porcentagem aqui será baixa Mas quem não risca no petisca Quem petisca É porque arriscou Então vamos tentar aqui, ó Asimov de 80 26% É, passou um pouco longe Só um pouquinho Mas passou Então, ó 21% Icarus Fuel É a meta É, imaginei que não daria bom Quanto que eu tenho aqui, velho? Tá, 750 Eu lucrei Lucrei 50 dólares? Não Lucrei mais Por quê? Porque para conseguir 700 dólares Eu não preciso colocar 700 dólares Tá ligado? Eu coloco ali uma quantia Que com 35% vai para 700 Então, o lucro aqui é maior do que imaginamos Enfim Vou retirar aqui essa M411 Espero muito que venha a Factory New Start Track Né? Essa M411 é a mais recente aí do CSGO Mais recente, né? Que foi lançada Chegou na caixa Prisma 2 Então, pô, é legalzinha Não sei se é Factory New ou Factory New Start Track Vamos ver E essa falca aqui eu vou retirar para vocês Mandar uma faquinha Mesmo que você já tenha uma faquinha maior que essa Participa aí Se você ganha, você troca por um item melhor Tá ligado? Vai montar no seu inventário Todos os vídeos tem sorteio Então, mano Participa Aqui não riscando petisco Utilizou o cupom aqui, ó Depositou por, mano Sei lá Deposita a minha mãe aí E participa do sorteio, tá ligado? Vou fazer um bagulho aqui que eu não deveria fazer Não façam isso Vou brincar com o meu lucro Tá ligado? Mano Isso aqui é porque eu sou retargado Vocês não podem fazer isso de forma alguma Brincar com lucro, mano Não é investimento Não consta Mas eu vou tentar Aqui é uma porcentagem baixa Pegar um item mais baratinho Então Flip Doppler 49,9% A chance maior é de perder Mas deu bom pra piso Confio em nós, mano Ai, meu Deus Falca num... Agora com a luva será que eu faço? Tô sendo louco demais, mano Olha essa chance Essa chance aqui chama, né? Eu vou tentar atá-lo, mano 61% Aí eu sabia que ia dar merda, mano Sabia que ia dar merda Ah, eu sabia, mano Eu falo Mano Eu sou idiota Não brinca com lucro, mano É que eu sou retardado Eu já tô puto já Mais de boa Vamos aqui ver os itens Minimalware Putz Minimalware Minimalware é troll, né? Cara, um bagulho aqui, mano Eu não entendo É porque A merda do status track Fica na testa Do garoto, tá ligado? O bagulho nada a ver Quase tampa os olhos do cara Bizarro isso Float não veio tão bom Mas é uma M4S player 2, tá ligado? Eu não sou muito fã desse tipo de skin, tá ligado? Esse tipo de skin muito ilustrado Não tão clean Agora, mano Esse bagulho status track Aqui na cara do garoto Não tem o menor sentido Não tem o menor sentido Vou aceitar a faquinha de vocês Cadê? Veteriana de guerra Bora Aqui, ó Chegou, pai Vote alto, hein? Bacana Bom que ela fica mais escura Mano Consegui um bagulho aqui interessante, tá ligado? Quer dizer Mais ou menos interessante, tá ligado? A Flip Veio o Factory No status track Com um phase interessante Phase 2 Não tenho certeza Mas Acredito que seja Pink Galaxy Porque tem bastante rosa Ah, não sei Isso aqui tá Aparecendo, mano Tá aparecendo O foda é que é esse status track É ruim? Não Mas é difícil de trocar e vender depois Enfim, galera Vamos dar uma olhadinha aqui nessas skins, tá ligado? Lembrando que essa daqui eu vou sortear pra um de vocês Utilizaram o cupom dog Utilizaram o cupom dog E é isso aí, rapaz Espero que vocês tenham gostado Mano O bagulho É, foi bom assim Poderia ter lucrado mais, né? Não deveria ter ripado aquela luva Mas aconteceu, né? Fica aí o conselho Tem essa skin aqui que falta enviar ainda Ela não liberou pra trade Tem como essa daqui Enfim, rapaziada Aqui no canal Cachurum337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curte o conteúdo de qualidade Relacionado a CSGO Esse é o canal perfeito pra você, irmão Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui Todos os dias Nesses dois horários Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, manos Obrigado pra quem achou até o final Eu e eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Cachurum337 Falou! Tchau! Tchau! Vamos lá. Vamos lá.